Aniversário de 56 anos e emancipação política de Itaíba. Sábado, dia 28 de abril. Contagem regressiva. A partir das 21 horas, no Parque de Exposições, shows com William Barros. O Lodinho da Caru. A rota a loucura tão doce e tão mega que eu vi. É só eu, eu a vi de perto e posso dizer dois sem mim. E o cantor sertanejo. Leonardo. 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 Atração nacional. Leonardo. Realização. Prefeitura Municipal de Itaíba. Reconstruindo nossa história.